Boa tarde, boa tarde, bem vindos a mais uma edição do nosso Music Box, sexta-feira e é o pontapé de saída para o final de semana, nesta tarde que está com uma temperatura bastante fresca para a cidade de Maputo, algumas gotas ainda vão caindo, acompanhar o nosso Music Box, eu sou o Big Boss e hoje temos como convidado um DJ que veio diretamente de Nova York, atenção, ele vem de Nova York para Moçambique com passagem obrigatória no Music Box, exatamente, passagem obrigatória pelo Music Box, chama-se então DJ Anon, o DJ Anon vai conversar conosco dentro de pouco instante, DJ Anon, welcome to Moçambique, DJ Anon, this is your first time in Moçambique, this is my first time in Moçambique, what's up y'all, introduce yourself to the people watching now, Yo, my name is DJ Anon, I video mix, I do it all man, you get at me, my website is www.djanon.net, also all live YouTube footage is on www.djanonhdtv, we want to give a shout, appreciate everyone giving me, showing me love, here in Mozambique, man, it's gonna have a good time. Aqui o DJ Anon a fazer a introdução, porque eu pedi que ele fizesse a introdução então da sua pessoa para os telespectadores, para conhecer um bocadinho mais de quem está a se tratar, quem é o nosso convidado desta tarde, ele deu aqui o seu e-mail que eu vou repetir, Se vocês quiserem manter então alguma ligação com o nosso DJ que está aqui como convidado que vem, ele acompanha DJs que tocam com os Black Eyed Peas, Red Men, vários artistas de renome internacional, o DJ Anon tem a oportunidade de compartilhar e trocar experiências lá em Nova York, mas ok, isso são algumas introduções aqui sobre o nosso papo. DJ Anon, quanto tempo você é um DJ? 6 anos no jogo, eu sou bem novo no jogo, mas eu estou trazendo algo novo, eu videoo DJ, não há muitas pessoas fazendo isso nos EUA, o mundo todo é algo novo, então nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Ok, o DJ Anon, eu perguntei aqui quanto tempo ele é DJ, e ele disse que sensivelmente 6 anos que ele é DJ, e além de ser DJ, também é VJ, ele mistura então videoclipes, eu vou lhe pedir depois em off, para misturar videoclipes moçambicanos, E ele hoje está acompanhado pelo DJ DORPM, também vai entrar aqui, só para dar um rala aos moçambicanos que estão aqui acompanhando o programa, o Boss DJ, o DJ DORPM. É chegada à altura de conferirmos as misturas, as misturas do DJ Anon. Oh Salim, agora é o meu cameraman Salim, vem para aqui Salim. DJ Anon, recorde o som, por favor. Are you ready to mix it? Ok, palavras para que? DJ Anon, in the house, mix it! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Compartilhe a Helmer